Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre as comorbidades em pessoas com transtorno de espectro do autismo. Mas você sabe o que é comorbidade? Bom, a palavra pode causar estranheza, porém, nada mais é do que condições de saúde que se associam a outras condições e, por isso, estão frequentemente juntas clinicamente. Ou seja, pessoas com autismo podem apresentar outras condições associadas, mas associadas não significa que elas fazem parte do diagnóstico de autismo. A pessoa, além de ter autismo, ela também apresenta outras características ou outros diagnósticos. Então, é muito importante identificar essas condições para que a pessoa com autismo tenha o tratamento adequado e, assim, tenha uma melhor qualidade de vida, pois muitas vezes essas comorbidades trazem muito mais prejuízos do que o autismo em si e atrapalham muito o desenvolvimento e evolução da pessoa. Essas condições podem aparecer em qualquer momento durante o desenvolvimento da pessoa com TEA. Alguns podem surgir apenas mais tarde, na adolescência ou na fase adulta, enquanto outros surgem desde a infância. Bom, vamos destacar algumas das comorbidades para vocês. Transtornos de Déficit de Atenção e Imperatividade, TDAH. Então, o TDAH é uma das principais comorbidades associadas ao TEA. Muitas crianças têm dificuldade em pensar antes de agir, ficar sentadas, concentradas, mas em crianças com transtornos de Déficit de Atenção e Imperatividade, esses comportamentos podem ser extremos e causar um grande impacto em sua vida diária. Os sintomas incluem desatenção, hiperatividade e impulsividade. O diagnóstico do TDAH é difícil, pois muitas vezes ele é confundido com problemas na educação, ansiedade ou dislexia. O TDAH é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes. Surge na infância, mas pode acompanhar a pessoa até a fase adulta. Outra comorbidade relacionada ao autismo é a deficiência intelectual. Pessoas com autismo podem apresentar deficiência intelectual, ou seja, funcionamento intelectual abaixo da média. Por isso, podem apresentar dificuldade para raciocinar, resolver problemas, planejar, aprender e também sentem dificuldade para comunicar, cuidar de si mesma, interagir com outras pessoas. Uma pesquisa feita pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos revelou que cerca de 38% das pessoas com autismo têm deficiência intelectual. Outra comorbidade que pode estar associada ao TDAH é epilepsia. As epilepsias são condições cerebrais que podem causar convulsões repetidas. São mais comuns em crianças menores de 5 anos e em adolescentes. O tratamento geralmente envolve medicação nesses casos. Estima que quase um terço das pessoas com TDAH podem apresentar epilepsia. Então, é uma comorbidade muito comum no autismo. Um ponto em comum entre as condições é que ambas compreendem um transtorno que tem conexão com o cérebro. As alterações cerebrais do desenvolvimento associadas ao autismo também contribuem para convulsões. Então, entre os sintomas destacam-se mudança no olhar, estiramento dos músculos, movimentos involuntários de membros do corpo, distúrbio do sono, irritabilidade, agressividade sem explicação e regressão do desenvolvimento alcançado. Outra comorbidade associada ao TDAH é o distúrbio do sono. Então, dificuldades do sono são comuns em crianças com transtorno do espectro do autismo. Cerca de dois terços das crianças com TDAH podem ter problema de sono em algum momento da vida. Então, elas normalmente acordam frequentemente durante a noite, não conseguem dormir ou têm poucas horas de sono. Então, esses distúrbios do sono podem estar ligados à ansiedade, hipersensibilidade sensorial, entre outras características dos autistas. Outra comorbidade é o TOC. Os autistas também podem ter o transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido pela sigla TOC, que também é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, nesses casos, a pessoa apresenta pensamentos obsessivos, se comportam de maneiras repetitivas e compulsivas para lidar com esses pensamentos. Por exemplo, podem lavar as mãos repetidamente ou organizar objetos várias vezes para tentar controlar pensamentos ruins. Então, o TOC pode ser tratado com terapia e medicamentos. Outra comorbidade é a bipolaridade. O transtorno bipolar causa alterações de humor, que vão desde depressão a episódios de obsessão. Há pessoas com TDAH que também apresentam a bipolaridade. Alguns estudos descobriram que até 27% das pessoas com autismo também apresentam sintomas de transtorno bipolar. Então, sabe-se que o transtorno bipolar pode estar ligado à genética, né? Os sinais de transtorno bipolar se enquadram em duas categorias, maníacos e depressivos. Os sinais de um episódio maníaco incluem felicidade extrema, otimismo, aumento de energia, agitação, autoestima inflada, distúrbios do sono e distração excessiva. Já os sintomas de episódio depressivo mostram quadros de depressão, perda de interesse em atividades normais, mudanças no apetite, perda ou ganho de peso, cansaço e perda de energia, sono intenso e falta de concentração. Bom, o tratamento é realizado com medicação e intervenções comportamentais. Outra comorbidade que pode estar associada ao TDAH é o transtorno de ansiedade. Pessoas com autismo podem sofrer com uma ansiedade excessiva. Estima-se que cerca de 40% a 60% das pessoas com TDAH também têm ansiedade. Isso ocorre porque os autistas frequentemente têm dificuldades sociais que podem fazer com que eles se sintam mais estressados e ansiosos. Então, sendo assim, apresentam sintomas como tensão, hiperatividade, preocupação e excesso, dificuldade para dormir e medo. Nesses casos, a pessoa pode precisar de medicação e terapia para lidar com esta ansiedade e para não comprometer a sua qualidade de vida. Outra comorbidade associada ao TDAH é a depressão. A depressão pode ser muito comum em pessoas com autismo, principalmente naquelas que têm o autismo leve e sentem dificuldades de interação social. Os sintomas da depressão incluem humor alterado, tristeza profunda, falta de sono e apetite, irritabilidade e perda de motivação. O tratamento pode combinar medicação com terapia. Bom, essas são algumas das comorbidades que podem estar associadas ao autismo, mas há outras também, como por exemplo, transtornos gastrointestinais, apraxia da fala, problemas de coordenação motora, hipotonia, algumas síndromes genéticas, como por exemplo, a síndrome do X frágil, síndrome de Hatch e síndrome de Down. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!